Esse é pronto Quando tu chegar lá em casa Tu já chega sentando Vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando Isso não para Abre as perninhas e senta Vai, dois, dois Vai sentando, vai sentando 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 Vai sentando Novinha quer um conselho Eu vou logo te avisando Quando tu chegar lá em casa Tu já vai logo sentando Novinha quer um conselho Eu vou logo te avisando Quando tu chegar lá em casa Tu já chega sentando Vai sentando, vai sentando Vai citando Adelson Pagodão, Pagodão Universal Alô Scott Amo meu Pagodão, tudo da música Luiz Pagodão, adoro meu Pagodão, galera do Gueto Novinhaca, o que é o conselho? Eu vou logo te avisando Quando tu chegar lá em casa, tu já vai logo sentando Novinhaca é o conselho, eu vou logo te avisando Quando tu chegar lá em casa, tu já chega Vai citando, vai citando Isso bebê, agora não para, olha pra mim, olha pra mim, vai 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 citando, vai citando, vai citando, vai citando 719-9227-6063 100% balada Produções Estúdio Rocha Baixa Baile 719-9227-6063 100% balada Produções Leve o baile do Cura pra sua cidade Alminha do Pagodão Oh Tem Sheet de Onda Tem Sheet de Paratino Não quer dar pepeca, só quer ficar irrostino Não quer dar pra mim, mas já deu pra todo mundo Joga a xereca pro vagabundo Joga a xereca pro vagabundo Joga a xereca pro vagabundo Isso mulher vai! Joga a xereca pro vagabundo 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 Olha o suído! Esse peito Destinte e onda Destinte e paradino Não quer dar pepeca Só quer ficar enrugindo Não quer dar pra mim Mas já deu pra todo mundo Joga a xereca pro vagabundo 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 Só viola, só viola, só viola, ó A galera dos paredões City Paredão, Marreto Paredão, RG Paredão, Leozinho Paredão Gol do Fera, Alolê, Nessou Meu parceiro, o Bredo, gosta Ó, de City Honda, de City Paratino Não quer dar pepeca, só quer ficar irrustido Não quer dar pra mim, mas já deu pra todo mundo Joga xereca pro vagabundo Joga xereca pro vagabundo Joga xereca pro vagabundo Que negócio gostoso, Alvinha, vai, vai, vai Joga xereca, joga xereca, joga xereca Joga xereca pro vagabundo, joga xereca pro vagabundo Estúdio Força Pache Baile Bezinhos Chama ela Dunga, chegou o baile do Guna Se liga aí Esse entrou Já que tu sentou, já descansou até demais Agora tá na hora de sentar aqui no bairro Vamos fazer amor gostoso, que você vai se amarrar Putaria a noite toda, noite longa sem parar Abaixa a calcinha, levanta a saia e pira o rabinho Tô penetrando, tô penetrando, tô penetrando Bem devagar Tô penetrando, tô penetrando Tô penetrando, bem devagar Tô penetrando, tô penetrando Já que tu sentou, já descansou até demais Agora vai dar hora de sentar aqui pro pai Vamos fazer amor gostoso que você vai se amarrar Putaria a noite, toda noite é longa sem parar Abaixa a calcinha, levanta a sainha e pira o rabinho Tô penetrando, tô penetrando, tô penetrando bem devagar Tô penetrando, tô penetrando, tô penetrando bem devagar Tô penetrando, tô penetrando, tô penetrando bem devagar Isso não para não, não para não mulher, vai 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 Tô penetrando, tô penetrando, tô penetrando bem devagar Tô penetrando, tô penetrando bem devagar Tô penetrando, tô penetrando, tô penetrando bem devagar Tô penetrando, só viola, só viola, ó, ó, ó 719-9227-6063 100% balada produções Chegou o baile do Guna Sid Paredão Marreto Paredão RG Paredão Suneca Paredão Paredão Insano Gol do Fera Pantera Paredão Leozinho Paredão Sinti o Tia Lívia Tamo junto Chegou o baile do Guna Aumenta esse Paredão Já que tu sentou Já descansou até demais Agora tá na hora De sentar aqui pro pai Vamos fazer amor gostoso Que você vai se amarrar Putaria a noite toda A noite é longa sem parar Abaixa a calcinha, levanta a saia E pina o rapinho Tô penetrando, tô penetrando Tô penetrando, bem devagar Tô penetrando, tô penetrando Tô penetrando, bem devagar Tô penetrando, tô penetrando Isso, deixa a Guna penetrar Tô penetrando, tô penetrando, tô penetrando bem devagar Tô penetrando, tô penetrando, tô penetrando bem devagar Tô penetrando, tô penetrando, tô penetrando bem devagar Estúdio, voce a parte Daíli! Espetro Ei, novinho, eu tive um sonho com você Como foi seu sonho? Fala aí, quero saber A gente tava no quarto, foi aquela coisa louca Não falar mais nada, tira logo a minha louca Eu te uso e você me usa Então tira minha blusa Eu te quero até de manhã Vem tirar meu sutiã De manhã, de tarde, de noitinha Tira logo a minha calcinha, porra Então tá, vai ser um tal de Toma, 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 toma Toma, 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 Ei, novinha, tinha um sonho com você Como foi seu sonho? Fala aí, quero saber A gente tava no quarto, foi aquela coisa louca Não fala mais nada, tira logo a minha boca Então ó, eu te uso, você me usa Então tira minha blusa Eu te quero até de manhã Vem tirar meu sutiã De manhã, de tarde, noitinha Tira logo a minha calcinha, porra Então tá, vai ser um tal de Toma, toma, toma Vai ser um tal de Olha pra mim, vá, vá, vá Vai ser um tal de Toma, toma Vai ser um tal de toma E só viola, só viola, só viola 719-9227-6063 100% balada produções Chegou o baile do Cura Isso é arte de Apache Ei, novinho, eu tive um sonho com você Como foi seu sonho? Fala aí, quero saber A gente tava no quarto, foi aquela coisa louca Não fala mais nada, tira logo a minha roupa Eu te uso e você me usa Então tira minha blusa Eu te quero até de manhã Vem tirar meu sutiã De manhã, de tarde e noitinha Tira logo a minha calcinha, porra Então vem Vai ser um tal de toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Não para, novinha, não para não Não para não, vai Vai ser um tal de toma Vai ser um tal de toma Toma, toma, toma Toma que toma, toma Vai ser um tal de toma Estúdio, voz abaixo Isso é arte de Apache Essa novinha tá demais Não tá pra brincadeira Essa novinha tá demais Não tá pra brincadeira Ela bebe, ela fuma, ela cheira Dá um raio na minha madeira Ela bebe, ela fuma, ela cheira Dá um raio na minha madeira Só viola, só viola, só viola Alô, meu parceiro Alô, meu parceiro Cio Almeida Umbane Pantera Paredão Xerbetão Transforme Luan Paredão Tamo junto Essa novinha tá demais Não tá pra brincadeira Essa novinha tá demais Não tá pra brincadeira Ela bebe, ela fuma, ela cheira Dá um raio na minha madeira Ela bebe, ela fuma, ela cheira Dá um raio na minha madeira Ela bebe, ela fuma, ela cheira Dá um raio na minha madeira Ela bebe, ela fuma, ela cheira Dá um raio na minha madeira Ela bebe, ela fuma, ela cheira Dá um raio na minha madeira 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 Ela bebe, ela fuma, ela cheira E dá um raio, vai, vai novinha, vai novinha, é agora, é agora, é agora Dá um raio na minha madeira, dá um raio na minha madeira Dá um raio na minha madeira Estúdio, forte a passe Ela bebe, ela fuma, ela cheira Dá um raio na minha madeira, dá um raio na minha Segredo, silêncio, não geme, quietinha Confiar em mim, não vou te machucar novinha Relaxa, se acalma, tem que ficar calada E pra começar tu tem que dar uma relaxada Para na posição, para na posição Eu vou botar bem devagar Tá bem devagarinho Tá bem devagarinho Tá bem devagarinho Bem devagarinho Pra não machucar Tá bem devagarinho Tá bem devagarinho Esse bem devagarinho Tá bem devagarinho Bem devagarinho Pra não machucar Tá bem devagarinho Tá bem devagarinho Tá bem devagarinho Bem devagarinho Pra não machucar Segredo, silêncio, não geme, quietinha Confiar em mim Confiar em mim, não vou te machucar Confiar em mim, não vou te machucar todinha Confiar em mim, não vou te machucar todinha Relaxa, se acalma Tem que ficar calada E pra começar tu tem que dar uma relaxada Eu vou botar bem devagar Tá bem devagarinho Tá bem devagarinho Tá bem devagarinho 719 9227 6063 100% balada Produções Tá bem devagarinho Tá bem devagarinho Deixa a cuna botar É agora, é agora, é agora Bem devagarinho Tá bem devagarinho Tá bem devagarinho Bem devagarinho Pra não machucar Bem devagarinho Tá bem devagarinho Tá bem devagarinho Tá bem devagarinho